Deixa eu borrar seu batom, amarrotar sua roupa Deixa eu te descabelar, deixa eu te deixar louca Envolve na pele de ovelha, me arranha na garra de louca Sussurra no meu ouvido, me leve e me deixa louca Encaixa depois você quica, desce com o dedo na boca Encaixa depois você quica, desce com o dedo na boca Encaixa depois você quica, desce com o dedo na boca Sussurra no meu ouvido, me leve e me deixa Deixa eu ser seu ponto final Deixa eu te ver em bação, insufir o meu Deixa eu te ver subindo as paredes Querido você não viver o momento Nada importa se nós tamo longe, longe de tudo mais Deixa eu borrar seu batom, amarrotar sua roupa Deixa eu te descabelar, deixa eu te deixar louca Envolve na pele de ovelha, me arranha na garra de louca Sussurra no meu ouvido, leve e me deixa Mordendo a boca, olhando nos meus olhos Tu vê que essa marola é como nós dois Não tem final Deitado num quarto de hotel Nóis desenrola entre a fumaça e o dom perigo E a marca do peixe de batom vermelho Só as amigas vão dizer que eu não sigo pra ser seu homem E sua bunda vai dizer pra mim que o brabo tem nó Eu deixei ela molhada no touch Sem saber o que que houve Tipo onda de doce Vou borrar seu batom toda noite Deixa eu ser seu ponto final Deixa eu te ver em bação, insufir o meu Deixa eu te ver subindo as paredes Querido você não viver o momento Nada importa se nós tamo longe De tudo mais Deixa eu borrar seu batom Amarrotar sua roupa Deixa eu te descabelar Deixa eu te deixar louca Envolve na pele de ovelha Me arranha na garra de louca Sussurra no meu ouvido Me leve e me deixa Yeah Encaixa depois você que Desce com o dedo na boca Encaixa depois você que Desce com o dedo na boca Encaixa depois você que Desce com o dedo na boca Sussurra no meu ouvido Me leve e me deixa Yeah Surtro Depois você que Desce comshore see Tchau, tchau. Tchau, tchau.